Fernanda Amoro vai voltar a participar com a gente porque agora ela traz a informação de um acidente. Fernanda, o que aconteceu? Uma carreta caiu em uma ribanceira? Onde foi isso, Fê? É, Zanotto, foi entre Anchieta e Guaraciaba, no extremo oeste aqui do estado. Esse motorista, ele transportava uma carga de leite. Quando ele perdeu o controle, segundo a Polícia Rodoviária Federal, em um trecho em que a pista apresenta um defeito. Ele perdeu o controle da carreta nesse trecho e acabou despencando em uma ribanceira. A Polícia Militar Ambiental foi chamada e foi para o local, Zanotto, porque parte dessa carga, parte da carga de leite, acabou sendo espalhada. E aí, bem pertinho dessa região, tem um córrego, um pequeno riacho que passa. Então, a Polícia Militar Ambiental fez um laudo para analisar também os impactos, os danos ambientais que essa queda pode ter provocada. Agora, apesar do local, dessa cena, o motorista não sofreu ferimentos graves, Zanotto. Ele até foi levado para o hospital para fazer os exames, mas ele passa bem, teve apenas alguns cortes na região da testa. Mas um acidente que foi provocado por conta de uma falha no asfalto entre Anchieta e Guaraciaba.